Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês estão no canal Viva Vida Campos e Flores e todos sejam muito bem-vindos ao canal. Aqueles que estão chegando agora, o meu agradecimento a todos vocês pessoal e também aqueles que só visualiza, aqueles que ainda estão por vir. O meu muito obrigado a todos vocês e gratidão pessoal, a todos vocês, tá bom? E no vídeo de hoje pessoal, eu quero mostrar e compartilhar com vocês um arranjo lindo que eu fiz. Na verdade, ele é um mini jardim, né? Que eu preparei. Na época dessa chuvada da semana passada, eu falei vou preparar um arranjo. Eu já estava preparando tudo, né? As plantas, tudo. Também preparando a cuia. Aí, como foi aquela chuvada da semana toda, eu falei, eu vou preparar, né? Agora e pra mim, colocar pros meus inscritos verem passo a passo. Mas tá impossível soltar esse vídeo porque tá muito escuro. Então, eu tô fazendo outro vídeo que eu já preparei aqui. Eu vou mostrar o que eu plantei aqui nessa cuia. Porque ficou muito escuro, pessoal. Não tem condições de vocês verem por causa da chuvarada. E também, nesse mini jardim, eu coloquei essa crássula ovata jade aqui, olha, bem grande ela já está. Até tirei aqui, ó, um galinho porque tava atrapalhando aqui esse cacto aqui, olha, esse colunar. Tá bem alto já. Então, como a cuia é grande, essa cuia é 50 por 50, pessoal. Então, olha como é que ficou grande. Vou passar no geral pra vocês verem agora. Tá vendo? Depois eu já vou falar o nome das plantas que eu coloquei. Coloquei essa Milky Way também. Tá com a roseta bem grande, tá com os bebezinhos do lado. Essa casinha aqui, eu encontrei ela aqui numa caixa. Eu tava buscando uma coisa, encontrei ela. Eu falei, ah, essa aqui eu vou colocar. Mas eu ia colocar uma outra. Ela era um pendurador de chave. Tava bem velhinha, pintei de amarelo. Aí, eu coloquei essa porque a outra casinha sumia debaixo dessa arvoreta aqui, olha. Tá vendo? A outra é muito pequenininha. E também tem essa aqui, essa euphorbia trigona. Que ficou tão linda aqui, olha. Deu um colorido bonito, né? Ela é euphorbia trigona rubra. Então, aí eu coloquei ela. Também é bem grandinha. Esse vasinho aqui deitado, ficou um charme, olha. Com o cedo, um ouro. Ficou bem bonitinho. Esse outro vasinho também com essa crássula. E aqui, eu coloquei essa cale agêntia. Uma roseta bem grande já, né? Essa menina aqui, eu não conheço, né? Essa foi propagada de uma folha. Que eu também não sabia a ideia da mãe dela. Então, ficou ela e a mãe dela já não tenho mais. Tem essas duas rosetinhas aqui, que ela... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome dela. Deixa pra lá. Essa aqui que eu ganhei da Denise. Que linda que ela está. Tenho essas duas pequenininhas, que são a Titubans. Tenho essa aqui também, que eu não sei a ideia dela. Que foi propagada por uma folha. Essa aqui também, olha. Bem pequenininha aqui, olha. Então, eu tenho essa Gwyn Rose. Olha como é que ela está linda, com as bordas todas rosadinhas. Então, essa aqui, ela é a... A Gratoveria Debe. Está bem grande, né? Olha o quanto que ela está bem rosada, bem bonita. Aqui eu tenho esse cedo nos bombeiriano. E aqui, olha, eu coloquei a forração com serragem, para que as pedrinhas não venham se sujar, né? Ficou tão legal o vídeo, pessoal. Só que não dá para mostrar para vocês. Ficou muito escuro. Aí, eu coloquei essas pedrinhas na entrada aqui dessa casinha. Alguns mimos de bichinho que eu pintei. Ah, essas aqui são as Borostachis, né? Essas verdinhas aqui que eu tenho. É uma cuia cheia delas. E peguei duas de lá, que ficou desfalcada. Então, ele está aqui na sombra ainda. Pegou só o sol da manhã. Essas plantas já estão todas acostumadas a ficar no sol. Mas, como elas estão plantadas agora, só que não tem raiz. São esse cedo aqui, né? As outras todas estão com raiz. Todas enraizadas, né? As equeveres tudo, tá? Enraizada. Mas, é bom deixar na sombra, né? Metade do período na sombra. Para que elas não venham assim, tipo, né? Porque foi tirada do lugar. Então, tem que tomar bastante cuidado. Fiz a forração com as pedras. Vários tipos de pedra. Aqui é a areia do rio. Eu tenho um saco dessa areia bem branquinha aqui, pessoal. Que eu trouxe lá. Lá do riacho. Lá do riacho da fazenda. Que é uma delícia. É onde passa uma água. Tem essas pedras aqui que eu vou buscar. Essas pequenininhas aqui. Aquelas outras grandes ali. Essas não. Essas coloridas que eu comprei. Agora, essas grandonas que eu trago. Todos de lá do riacho. Então, pessoal. Vocês gostaram desse mini jardim? Se vocês gostaram, já vai curtindo, me deixando um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Compartilhe, pessoal. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Eu agradeço a todos vocês. Gratidão a todos. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.